A minha dúvida é em relação a quando a mãe quer ter o segundo filho com autismo. E muitas vezes o médico ou o próprio psicólogo orienta a fazer um exame de mapeamento genético. Mas eu tenho dúvida em relação ao que vai dizer esse exame. Ótima pergunta. Então, o mapeamento genético vê se aquela criança ou se aquela pessoa tem alteração em algum gene do DNA. Então, ela vê se tem alguma alteração. E às vezes esse gene já foi correlacionado ao autismo em outros casos. E às vezes não. Então, não determina exatamente. Se você já tem uma correlação daqueles... Tem alguns genes que já foram correlacionados e que já estão identificados. E aí você já tem a certeza de que sim, ele tem uma relação com autismo. Aí você sabe que naquela família tem aquela carga forte. E o que eles querem fazer? Por que o mapeamento genético é importante? O que eles querem fazer com esse mapeamento? Identificar drogas ou alguma substância, alguma coisa que eles consigam usar para ativar. Então, eles já têm casos até de raríssimos, mas de reversão de sintomas. Que eles usaram uma droga específica para aquele problema específico que já tinha sido descoberto. E, coincidentemente, a criança tinha uma alteração no mesmo gene que já tinha sido descoberto e já sabia como resolver. Mas por que o mapeamento é importante? Porque você vai cruzando dados com a população do mundo inteiro. E aí você vai juntando informações. Olha, deu no meu filho, olha, deu naquele também, deu naquele também. Então, o mapeamento é importante, mas ele não responde muita coisa ainda. São pouquíssimos genes que têm associados e relacionados. Mas já tem alguns. Então, por isso é legal fazer. Crianças que têm autismo, famílias que têm crianças com autismo, têm de 10% a 12% de ter outro filho com autismo. Enquanto na população geral isso é próximo a 1%, um pouquinho mais, talvez, com as últimas estatísticas. De uma para cada 59 crianças. Então, é uma chance maior. Agora, se tem um gene identificado, de repente, e fazendo um mapeamento genético, a gente já tem uma estatística, uma probabilidade maior ou menor. Então, por isso que é importante saber quais são os genes que estão alterados, se é que eles já foram identificados, para ver se tem relação com outros grupos que estão sendo pesquisados. Está claro? Deu para entender? Ok? Meu bebê com seis meses no neuropediatra. Levei escondida do meu marido. Cheguei lá, levei, falei. Mas ela não falou nada, falou que era muito cedo, que eu estava ficando neurótica já. Aí fui para casa, falei assim para a minha amiga, eu não vejo a hora dele ir para a escola. Ela disse, por quê? Eu disse, porque na escola eles vão me chamar, e vão falar para o meu marido, e vai falar tudo para a minha família, que eu não estou ficando louca. E foi o que aconteceu comigo. Aí comecei o tratamento dele um pouco mais tarde. Eu não tenho o laudo dele, mas desde os dois anos ele faz as terapias. Mas poderia ter começado antes. Três e meio. Três e meio ainda tem bastante plasticidade cerebral. Pode ficar tranquila que ainda tem... Eu acho que a mãe percebe desde pequeno. A mãe percebe desde pequeno. Relatos como o seu são muito comuns. Muito comuns. Porque a interação, você sabe, você sente, a interação é diferente. Você não tem... Não é igual o que... Mesmo que seja mãe de primeira viagem, mas não é igual o que você vê nas suas amigas, ou o que você entendia como interação. Relatos como o seu são muito comuns. Você tem pouco acesso a bebês. É. E o problema é assim. Primeiro, você tem que ir escondido, porque todo mundo fica te achando louca. Nossa, eu não podia nem falar. Não pode falar para ninguém. E, no fundo, no fundo, claro que você preferia você estar louca do que seu filho ter problema. Claro que sim. Você prefere que você esteja com problemas do que seu filho, claro. Eu só até comecei a acreditar que eu estava ficando louca. Você acreditou? É. Pois é. E é muito comum os médicos fazerem isso. Volta para casa, está tudo bem, te dá um alívio imediato, mas não resolve o teu problema. E quando regride? A mãe teria condição de viver antes? Ou ele estava tudo bem e depois ele regrediu? Excelente pergunta também. Ainda bem que está gravando. O autismo regressivo... Tem muitas discussões hoje sobre se ele existe mesmo, se não existe. Mas, sim, mais ou menos um terço das crianças com autismo apresenta regressão de comportamentos. A gente tem no cérebro podas neurais que acontecem em algumas... O tempo todo, mas que acontecem em alguns momentos mais fortes no nosso cérebro. E aí as pesquisas genéticas têm buscado evidências, mas já têm mostrado algumas coisas sobre alguns genes que são responsáveis por essa poda mais intensiva em perto de um ano e meio, dois anos de idade. Então, sim, tem algumas crianças que regridem próximo a essa idade, que tinham algumas habilidades e que perdem essas habilidades de interação. As mães relatam até que, às vezes, eles ficam apáticos, que eles deixam de falar, que eles param de interagir. E, sim, isso acontece. A gente chama isso de autismo regressivo. Mas, se a gente for analisar os vídeos desses bebês, antes dessa regressão mais marcante, geralmente a gente encontra já alguns sinais, alguns sintomas, mesmo que isso tisse. Então, sim, ele já nasceu com aquilo, ele já tinha essa predeterminação, já estava constituído aí essa formação desse cérebro, mas, com um ano e meio, dois anos de idade, esses sintomas ficam mais evidentes por causa de algumas podas neurais. Então, mesmo bebês que, desde pequenininhos, começam já a apresentar diferença, os médicos falarem uma coisa dessas é um problema, é um serviço, uma coisa muito grave. Porque a gente já pode começar com estimulações e construindo novas redes, novas sinapses e novos estímulos, desde bebês. E o ideal é que a gente faça isso o quanto antes. Porque, assim, a gente não deixa acumular atraso, não deixa evidenciar. Agora, você já percebeu com seis meses de idade. E é bem comum isso que você está falando, das pessoas falarem que você é doida, das pessoas falarem que... É muito comum você ser acusada, a mãe ser acusada de... Parece que você está querendo que o menino tenha doença. Parece que você está querendo... Parece que você vai atrair, vai chamar isso. Parece que você quer que o menino tenha algum problema. É muito comum a gente ouvir isso, sendo que, na verdade, você está vendo que o menino tem alguns problemas. Então é importante até divulgar e falar sobre isso, porque isso não ajuda em nada as famílias. Só atrapalha que essa criança seja estimulada e deprime a mãe, que vai ter menos energia para trabalhar com essa criança. Obrigada. Obrigada. Obrigada.